Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um ansioso, tava mega ansioso pra poder trazer pra você o lançamento da SWOT, é o vídeo que você vai conferir, o review que você vai conferir hoje aqui no GMT-3, a gente não tá fraco não, hein, relógio lançado esse mês, e esse mês a gente já confere não só qualquer versão, você vai conhecer hoje a versão mais bonita do Scuba Fifty Phatoms, e inclusive nós vamos fazer aqui um comparativo entre versões, já que temos também a ilustre presença de um Mission to Mars, um Moon SWOT, pra gente comparar, será que o acabamento melhorou, será que tá a mesma coisa, é o que você confere agora aqui no GMT-3, bora lá! Saudações e complicações, meus amigos do GMT-3, diretamente do GMT-2 aqui de Noronha, Bahia dos Porcos! Saudações e complicações, queridos amigos, pela segunda vez, saudações e complicações, a gente já começa aqui, meu amigo, a gente te saúda sempre, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, e hoje a gente vai conferir, não é qualquer review não, hein, nós vamos conferir esse carinha aqui, ó, e como eu disse, nós vamos fazer um comparativo, mas antes eu quero convidar você, meu ilustre amigo, minha ilustre amiga, a se inscrever no nosso canal, seja muito bem-vindo ao GMT-3, se você quiser me apoiar na minha produção de conteúdo, você tem a opção de tornar-se um membro, me ajuda bastante, peço também a você pra seguir lá na nossa conta no Instagram, o GMT-3, e se você quiser também dar um passo além de nos seguir lá na nossa conta, na nossa marca de pulseiras, a Trimix, todos os arrobas e os links estão aqui na descrição desse vídeo, mas agora sim a gente entra, a gente vai conhecer a lançamento desse mês, esse mês você confere aqui no GMT-3. Ah, garoto, conhece aquele ditado? É melhor ter um amigo na praça que dinheiro no banco? Ah, Matheus, um grande abraço pra você, meu irmão! E é o relógio que você vai conferir aqui, e como eu disse, você não vai apenas conhecer o Scuba Fifty Phatoms, a história dele, e um pouquinho da Blompom também, mas nós vamos comparar com esse carinha aqui, o Mission to Mars, e olha só como é que tá a diferença de tamanho de caixa, a gente já confere aqui. Mas eu tô falando demais das caixas, né? Bora conferir os relógios? Pronto! Agora sim! Scuba Fifty Phatoms e do outro lado do corner, num comparativo, nós temos o Mission to Mars, um Moon Swatch. Bom, bora começar pelo começo, né? First things first. A Swatch lançou esse mês a sua coleção em parceria com a Blompom. Eu achei muito interessante o fato deles terem escolhido a Blompom, tava todo mundo esperando um Seamaster de plástico, de biocerâmica, mas veio aí um Blompom. Será que foi assertiva essa escolha do Hayek, do grupo Swatch? Olha só, eu fiz uma pesquisa na nossa conta no Instagram, perguntando se você já conhecia a Blompom. 55% das pessoas não conheciam. Então eu acho que foi uma sacada muito legal do pessoal da Swatch trazer a Blompom à baila. Com certeza agora muito mais pessoas conhecem o Fifty Phatoms. Seamaster, com certeza teria aquela explosão de vendas, mas essa galera não pensa a curto prazo, eles pensam a longo prazo. Então se você queria trazer um modelo pra um maior conhecimento do público, agora com certeza muita gente vai conhecer o Fifty Phatoms. O Fifty Phatoms está comemorando 70 anos esse ano de 2023, é tido como o primeiro relógio de mergulho profissional, ele tem uma história muito legal. A Blompom é também tida como a marca mais antiga a produzir relógios no dia de hoje, ela é de 1735 e em 1953 chega ao mercado O Fifty Phatoms. A história do O Fifty Phatoms é muito legal, já contei aqui no canal, mas resumidamente o dono da marca, o CEO da marca naquela época, o Jean-Jacques Pfister, ele era um mergulhador profissional, inclusive ele passou por um apuro, ele precisou fazer uma ascendência, uma ascensão durante um mergulho por falta de ar no cilindro e ele pensou, falei, poxa vida, fiquei sem ar no cilindro, será que eu não posso, não consigo desenvolver uma ferramenta que consiga me proporcionar, monitorar o tempo de ar comprimido que eu tenho no cilindro? Essa é uma das sacadas do Fifty Phatoms, foi o primeiro relógio a ter o bezel unidirecional, também fiz um vídeo falando sobre o porquê do bezel precisar ser unidirecional, vou fazer um shorts logo, acho que em alguns dias está aqui no YouTube para você conferir o porquê, bem legal essa sacada e ele é tido como o primeiro relógio a ter esse bezel unidirecional em que era possível fazer esse monitoramento do tempo de mergulho. O relógio fez um sucesso tremendo, a marinha francesa utilizou, várias outras marinhas foram utilizando, tem uma história da Tornac Rayville, que também usavam o relógio do modelo Blampin, fiz um review sobre o Tornac aqui, também um relógio muito legal, com uma história também bem bacana, esse relógio precisava ir para a marinha americana, mas a marinha americana só podia comprar de quem produzisse lá nos Estados Unidos, então a Blampin teve que fazer uma manobra para conseguir chegar com o Fifty Phatoms lá no mercado americano, eles conseguiram, te conto essa história no vídeo, mas aqui a gente vai conhecer o SWOT, o SCUBA Fifty Phatoms, e nós vamos conhecer agora, né, esse carinha aqui na mesa, ao longo do vídeo você vai ver algumas cenas e você vai conferir, que realmente é uma cópia fiel do Fifty Phatoms, inclusive essa versão, foram cinco versões, todas elas homenageando oceanos, aí pelo nosso planeta, você tem o Arctic Ocean, você tem o Pacific Ocean, você tem o Atlantic Ocean, o Indian Ocean, e esse carinha branco gelo aqui é o Antarctic Ocean, na minha opinião, o mais bonito, não vi os outros, mas essa cor branca aqui ficou muito legal nesse relógio, e aqui nós temos o Fifty Phatoms, uma curiosidade, Fifty Phatoms significa 50 braças, era a resistência do relógio naquela época, cerca de 91 metros, e esse nome Fifty Phatoms deriva de uma poesia de Shakespeare, do livro A Tempestade, tem um trecho que fala sobre, não são 50, né, são Five Phatoms, mas o Jean Jacques decidiu homenagear, aí trazer um pouco dessa literatura britânica para batizar esse relógio, o Fifty Phatoms, e aqui nós temos essa versão em biocerâmica, esse relógio é, como eu disse, uma cópia fiel, tanto no tamanho, ele tem 42.3 milímetros de diâmetro, exatamente a medida do Fifty Phatoms, ele tem 14.4 milímetros de altura, e no lug-to-lug, na distância entre os pinos, ele tem 48 milímetros. Esse relógio, se a gente levar em consideração principalmente a pulseira nato, ele vem, tá, esse carinha aqui, ele vem com os lugs, são fixos, né, o pininho dele aqui é fixo, se você quiser variar a pulseira, você tem que arrebentar esse puninho ou usar, continuar usando nato. Enfim, ele tem exatamente as mesmas medidas, mas com essa nato ele acaba ficando um pouquinho mais alto. Essa altura se deve à utilização do seu calibre, o System 51, que é o calibre 100% montado automatizado, né, pela SWOT, é o movimento automático que eles utilizam, e é utilizado nesse carinha aqui também. Esse movimento eu achei ele bem legal, principalmente pela reserva de marcha dele, são 90 horas, ele oscila 21.600 vezes por hora, e ele tem uma tolerância de menos 5 a mais 15 segundos por dia. Para um movimento mecânico montado à máquina, né, realmente tem aí umas especificações bem interessantes de funcionamento. Ele não é um movimento manutenível, digamos assim, mas enquanto o relógio tiver garantia, inclusive aqui no Brasil, a Watch Time tem assistência técnica para SWOTs comprados lá fora, então se você tiver toda a documentação, a Watch Time faz a reposição do relógio, todo SWOT quando dá problema durante a sua garantia, ele é substituído e a Watch Time faz isso para você, beleza? Uma informação de suma relevância. E o relógio é lindo demais, cara. É, o Fifty Phetons já é um relógio de mergulho raiz, lindo e maravilhoso, esse daqui, ainda que é em biocerâmica, é um relógio muito bonito. Vamos fazer aquilo que a gente ama, que é tirar plástico de relógio novo, né? Ó, coisa boa. Ô, meu, tem que fazer melhor que tirar plástico de relógio novo? Relógio novo? É bom demais, né? Aqui nós temos aqui, esse aqui é um cristal, tá? Plástico, segunda SWOT, com tratamento antirreflexo, que nesse carinha aqui já não tem, tá? Muita gente reclamou que isso daqui arranha até com um pensamento. Aqui a gente já tem a SWOT dizendo que tem um tratamento anti-arranhão, né? Anti-scratch aqui. Esse cristal já tem esse tratamento. E o interessante é que no site ele fala que no caseback é safira. Acredito que seja para nato, né? Não arranhar o relógio aqui. Muito legal. Tem o nome SWOT aqui na lateral, igual o Blampan, né? A Blampan tá escrito ali, a marca do lado. E você tem todos os aspectos aqui desse relógio. PESEL continua unidirecional. Aqui a gente tem 120 cliques. 120 cliques unidirecional. Muito bonito, cara. Muito bonito. inserte também no mesmo material do cristal. O relógio é uma cópia, né? Então você vai ter esses ponteiros. Uma referência muito legal que eu acho nesse relógio é esse círculo aqui, que uma versão do Fifty Phatoms, o New Spec, Military Specifications, tinha esse sensor de umidade. Então ele ficava azul, né? Um tom azulado. E se entrasse umidade no relógio, aquele círculo ficava vermelho. Então o mergulhador já sabia que o relógio dele estava vazando, precisaria levar para a manutenção. Mas um cuidado é para você ter aqui para relógio de mergulho profissional. A gente tá falando da década de 50, então isso daqui era a única garantia que o mergulhador tinha de poder fazer uma mensuração de tempo embaixo d'água. Hoje você tem aí esses computadores, mas naquela época esse daqui era o computador de mergulho. Então esse bezel unidirecional foi muito bem aceito pelas marinhas militares ao redor do mundo, e o relógio foi muito usado. E aqui a gente tem essa versão branco gelo. Essa pulseira aqui dá de 10 a 0 nessa daqui, tá? É claro que a gente tem aquela simulação da NATO da NASA, mas aqui a gente tem uma NATO. Sabia que essa NATO aqui é 100% feita com redes retiradas dos oceanos? Legal, né? Mas uma maneira bem, uma sacada genial para você fazer essa reciclagem de material. É uma NATO gigantesca. Vamos comparar aqui lado a lado os tamanhos dos relógios. Olha a diferença. É uma NATO realmente gigantesca. Tem até que tomar cuidado para ela não ficar sobrando demais. Mas é isso aí. É um relógio... A Super Lumi Nova, tá? Que a gente tem o Lumi Super Lumi Nova. Ele, pelo menos, no escuro. Você pode falar que tem um Blampan que ninguém vai notar a diferença. Legal demais, né? Deixa eu tirar essa NATO para a gente dar uma conferida aqui no case back. Que segundo a Swatch, em seu site oficial, é Safira. Aqui nós temos o System 51. Inclusive, cada relógio tem um animal, um ser aquático homenageado. E aqui a gente tem esse terceiro, o Tritoniela Belly. E cada relógio tem um diferente. Esse daqui tem em todos os oceanos, mas as outras versões, só naqueles oceanos, tem aqueles animais. Achei bem legal. Legal, né? Legal demais. Esse relógio não tem REC. O System 51 não tem REC. Continua funcionando. Exatamente o System 51, daquele review que eu fiz do Swatch. Mesma coisa, mesmo movimento, mesma sensação tátil. Embora que a gente tenha uma coroa. Essa coroa não é rosqueável. E a sensação tátil de funcionamento é exatamente a mesma. Mas é uma coroa bem robusta. Bem legal, achei bem legal. Presta esse relógio, Leandro. 400 dólares lá fora. Tá na mesma vibe. Difícil de achar. Filas e mais filas. Não tá fazendo o mesmo sucesso que o Moon Swatch. Acredito eu que seja pelo fato da Blampan não ser um relógio tão conhecido, mas ainda assim um relógio muito bonito. Enfim, bola dentro do grupo Swatch. Eu achei muito legal. É aquele relógio pra você ter a coleção toda. Igual o Moon Swatch, né? O que você achou? Curtiu? Eu achei muito legal. É um relógio bem divertido. Leandro, aqui no Brasil, como é que estão os preços? Olha, já vi esse relógio sendo vendido. Não essa versão aqui. Essa daqui é a única que eu vi aqui no Brasil. Sendo vendida por 4 mil reais. A julgar que o relógio custa 400 dólares, tá um preço até que coerente pra um lançamento. Nem de longe a gente pedindo 9, 10 mil reais no Moon Swatch quando ele foi lançado. Então aqui a gente já tem um pouco mais de coerência no nosso mercado. Esse daqui, é claro, acredito que vai custar mais caro. As pessoas que tiverem esse modelo aqui, pelo menos por enquanto, até o modelo dar uma assentada aí, vai girar mais ou menos nessa faixa de preço. Você curtiu? Você achou legal? Você achou mais uma sac... O que você achou? Qual modelo do grupo Swatch você gostaria de ver em biocerâmica? Eu curti demais, cara. O relógio fica show. Show demais. Olha ele aí no meu punho, como é que fica. É legal demais. É um relógio bem divertido. É isso aí. Isso aí, meus queridos amigos. Esse daqui foi o Blampin by Swatch. O Scuba 50 Phatoms. Sabe o que significa Scuba? Self-Contained Underwater Breather Apparatus. Ou Aparelho Autônomo de Respiração Subaquática. Que no GMT-3 tu aprende coisa pra caramba, né não? Aprende, Padre Del, aqui nesse canal. Isso aí, meus amigos. Um grande abraço. Que Deus possa abençoá-lo sempre e cada vez mais. Se você chegou até aqui sem se inscrever no canal, eu peço a você. Se inscreva. Faça parte da nossa família. Instagram. Instagram da Trimix. Esse relógio aqui com uma Trimix, acho que ficaria lindo demais. Mas como eu disse, os lugs desse daqui são fixos. A não ser que eu arrebentasse pra colocar aqui uma pulseira, um pino com mola. Mas enfim, show de bola. Sua próxima Trimix está lá no nosso site. O link está aqui na descrição. Um grande abraço. Deus abençoe. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.